MÚSICA Pessoal, passando para deixar um alô para vocês aí Não esquecer de deixar aquele like caprichado para mim no vídeo Curtir, compartilhar e comentar, meu povo Assiste também os comerciais para me ajudar e dar uma moral no canal Certinho, pessoal? Bora para o vídeo Pessoal, muito bom dia a todos Chegando com mais um vídeo para vocês Estamos saindo aqui do Posto Fiscal Boa Esperança Cefaz do Piauí Já estamos no Estadão do Piauí, meu povo Vamos lá Chegando aí com mais um vídeo 10 horas 23 minutos, 28 graus a temperatura Aqui no Estadão do Piauí Esse Posto Fiscal aqui tinha uma buraqueira danada Agora deram uma arrumada nessas buraqueiras Bora lá Continua em BR-135 por um quilômetro e meio Sexta-feira, 30 de maio Aliás, 31 de maio de 2024 Último dia aí do mês de maio Estamos na BR-135 A Transpiauí, meu povo Lotinha carimada Só acelerar agora já no Estadão do Piauí Gilbo S, 126 quilômetros A Transpiauí, meu povo 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 A Transpiauí A Transpiauí A Transpiauí A Transpiauí A Transpiauí A Transpiauí Amém. E a gente vai acompanhar junto aqui, pessoal, né, a gente tá na BR-135 agora aqui no Estadão do Piauí. Bora lá? Então, vamos que vamos. E aí 10 horas e 46 minutinhos, meu povo, 10h46, estamos na BR-135 Transpiauí, no Estadão do Piauí, meu povo. É uma cidade aqui no meio do mato, aqui do lado esquerdo. Posto Cristalândia. O nome da cidade também é Cristalândia. Vamos que vamos, hein? 11 horas e 6 minutos, pessoal, estamos aqui na Transpiauí BR-135, rumado e direcionado aí ao Cearazão. Vamos lá, meu povo. É, vamos pro Ceará. Vamos lá pro Ceará. Temperatura da Macasa dos 31 graus, meu povo. Já rodamos aí 170 quilômetros. Paramos ali no Poço Fiscal, carimbamos a notinha. Agora estamos em busca aí do final do dia. É, estamos em busca aí no final do dia. Vamos que vamos. Em corrente, conte com a gente. Armazéns Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Armazéns Paraíba. Estamos chegando em corrente, pessoal. Cidade de corrente está aí na frente. Olha, rimou. Cidade de corrente está aí na frente. 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 Gente, a temperatura deu uma Subida, viu? Deu uma subida Manhã de sexta-feira 31 de maio De dois mil e vinte e quatro Chegamos ao último dia Do mês de maio, do mês cinco É, já estamos aí Já Praticamente no meio do ano, hein? Praticamente já estamos No meio do ano de dois mil e vinte e quatro BR-135 BR-15KM 595 Cidadão do Piauí, meu povo No meio do ano de dois mil e vinte e quatro Vou deixar um abraço aí pro meu amigo Gilberto O Gilberto, ele é lá da cidade de Acho que ele é da cidade de Tauá, lá no Ceará, né? Um abraço aí, Gilberto Ele mora em Tauão da Serra, São Paulo Ele e o irmão dele é seguidor do meu canal Um abraço aí Pro Gilberto e o irmão dele Que eu acho que agora não lembro o nome Acho que é Ademar Não sei se é Ademar Se eu errei o nome, me perdoe, né? Mas eu não tô lembrado do nome agora Mas eu acho que vem Mas eu acho que vem Mas eu acho que vem Eu acho que vem Amém. 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 Chegando em corrente, pessoal. Cidade de corrente, Piauí. Música Atenção, radar fixo, limite 50 Olha o seu Pedro aí, esse é o Pedro Atenção, radar fixo, limite 50 Atenção, radar fixo, limite 50 E é isso aí pessoal Vamos deixando a cidade de corrente no retrovisor e vamos que vamos Ah meu povo, 11 horas e 42 minutos Trânsito Piauí BR 135 O sentido Terezina Terezina Picos Estadão do Piauí Terezina Piauí BR 135 Terezina Piauí BR 135 Terezina Piauí BR 135 Tem bastante caçamba nesse trecho rodando Travessia humana Santa Marta Povoado Santa Marta É travessia urbana pessoal Eu falei humana né, travessia urbana Escola Municipal Milton da Cunha Lustosa Terezina Piauí BR 135 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 Terezina Piau 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 135 Longo trecho em acrível Deve ter alguma coisa aí pra frente O carro tá dando farol pra mim Deve ter alguma coisa aqui Será algum carro quebrado também? Ah, esse aí não deu farol não Será que era esse carrinho que tava ultrapassando? É, o topzinho aqui é É Paulera 29 toneladas no lombo do 2648 Estamos subindo aqui em sexta marcha, pessoal Velocínio tá contando Dezoito quilômetros por hora Rotação do motor Tá em mil Mil e cem em rotação Aí eu ia falar mil e dez Não, não é mil e dez É mil e cem Pediu a quinta marcha É, eu acho que não tem nada não Acho que era esse carrinho que tava querendo ultrapassar mesmo Voltou pra sexta marcha Sétima marcha Vamos ver se vai aguentar Aguentou E cem mil e duzentos Mil e duzentos e cinquenta rotação por minuto Oitava marcha Será que vai aguentar? Não, não aguentou Voltou pra sétima Vamos aliviar o pé Ele tá em mil e duzentos e cinquenta Mas não tá aguentando essa oitava marcha Então vamos aliviar o pé Pra ele baixar pra mil e cem É assim, pessoal Ele pede marcha A gente passa Se ele não aguentar A gente alivia o pé Porque senão ele vai ficar com muita rotação E pouca marcha Né? Vamos ver agora Agora vai Agora ele vai segurar a oitava Já vai impedir a nona Impediu a nona marcha Tá segurando Não, voltou Complexo Solar São Gonçalo A cinco quilômetros Pra quem não sabe O que é Complexo Solar, pessoal É um parque de energia solar Né? Antigamente tinha usina Usina hidroelétrica Depois veio o parque eólico Aí agora veio A usina solar Eu acho que o pessoal demorou muito Pra descobrir que o sol também Dá energia elétrica Né? Né? Antigamente só achava que era água Que gerava energia elétrica Depois que devastou bastante A nossa A nossa água Né? Aí descobriram que o vento Dá energia elétrica Agora descobriram que o sol Um pouco tarde, né? Mas fazer o quê? Mais parte Parque de energia Solar São Gonçalo São Gonçalo Um, dois e três Aqui, ó Do lado esquerdo Aqui, pessoal Ó Um parque enorme aqui, tá? Forrado de placas Solares E as Comoねぇ O E Como O Aqui é um retão show de bola, hein? Complexo Solar São Gonçalo, entrada aqui para as esquerdas. Música 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 Será que estamos chegando Na cidade de Gilboés Ou está longe ainda De Gilboés Travessia urbana São Gonçalo Ainda não é Gilboés Travessia urbana São Gonçalo Doze horas nove minutinhos Pessoal Doze e nove Atenção Rompada na via Rompada na via Eu acho que Gilboés É a próxima cidade Parar ali em Gilboés Para almoçar E aí nós vamos passar No mesmo horário Nós vamos passar No mesmo horário Que nós passamos Da outra vez Viu Só que da outra vez Você tomou uma doxa Aqui na casa de ração Hoje não Viu Amém. Travessia Urbana São Gonçalo Ficou no retrovisor. Vamos em busca aí da próxima cidade que eu já vi aqui na Tanagoga, no mapa. Vamos ver se é Gilboese. Se for Gilboese, nós vamos parar para almoçar. Vai ter uma plaquinha ali, eu acho que deve ser quilometragem. Barreiras do Piauí para as esquerdas. Bom Jesus e Cristino Castro, sigam em frente. Quilometragem de Gilboese, não tem. Barreiras do Piauí saindo aqui para as esquerdas. Bom Jesus e Cristino Castro, sigam em frente. Barreiras do Piauí para as esquerdas. Aqui é o limite de município, pessoal. São Gonçalo do Burgeia e Gilboese. Gilboese é a próxima cidade. Então nós já vamos nos preparar para parar ali para almoçar. Vamos sair em Gilboese. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, estamos chegando em Gilboes, 12 horas 32 minutos a temperatura está na casa dos 30 graus estamos chegando aqui na cidade de Gilboes se eu não tiver bem fraco das memórias o posto que eu vou parar e depois é quase na saída da cidade lá é meio fraco das memórias terminal rodoviário de Gilboes aqui, esquerdo dos lados esquerdo aqui terminal rodoviário de Gilboes alto posto do Figueiredo do Figueiredo do Figueiredo, examples do Figueiredo Olha os correios aí, ó Amarelão do correio Essas lombadas sem placa, gente É terrível, viu? Vocês viram aí no último vídeo Saindo lá de barreiras, eu não vi a lombada Não tinha nem uma placa visando Quando eu vi já estava em cima Amarelão do correio Prefeitura Municipal de Gilboese Aqui do lado direito Tem que ver isso lá Amém. Banco do Brasil. Aqui, ó. Casa do Criador. Aqui que eu trouxe o Dini, pessoal. Casa do Criador. Ação. Banho e tosas aqui, ó. Foi aqui que eu trouxe o Dini pra tomar banho. Há um ano atrás, hein, meu povo? É, há um ano atrás. Eu parei naquele posto ali, ó. Posto RC. Ali mesmo que eu falei pra vocês. Na época eu não tinha coleirinha, eu trouxe ele no braço. Trouxe ele no colo de lá aqui. Depois levei no colo também. Tava limpinho, né? Tava limpinho, né? Tava limpinho, né? Não, né? Até lá. Vamos 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 lá. O aviês trancou a passagem ali. Como é que foda? Vamos lá. 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 Continua na BR-135 por 106 km. Saindo aqui do Bosco RC, Gilboesco. Vamos que vamos. Vamos lá. Você viu, Jimmy? Faz um ano que nós passamos por cá, Jimmy. Vamos deixando o Gilboesco aí no retrovisor. Vamos que vamos. 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 No próximo vídeo. Meu povo.